Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino do reto e do ânus aqui no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. E neste vídeo eu gostaria de falar sobre os fatores de risco para o câncer coloretal. Traduzindo por uma linguagem um pouco mais fácil de entendimento, porque o objetivo do nosso planeta intestino é falar para o público leigo, mesmo nós tendo inúmeros médicos que fazem parte, nos dão o prazer de participar do país do intestino. O meu objetivo principal é trazer informação para o público leigo, para você poder passar para familiares, para parentes, para amigos e juntos nós unirmos forças para poder prevenir doenças em relação a essa área que é tão pouco falada, que é a área da coloproctologia. Então neste vídeo eu quero falar sobre o que são os fatores que facilitam e favorecem o câncer do intestino, o surgimento do câncer intestinal e ao mesmo tempo também do câncer retal, que é da parte final do reto. Neste vídeo eu não quero falar sobre que sintomas que pode nos levar a atenção para ser um câncer de intestino, tipo alteração do hábito intestinal, ou sangramento, ou anemia, ou perda de peso, não. O objetivo hoje é sobre quais são os fatores que se não cuidados podem ser fatores que vão desencadear, facilitar um câncer de intestino. Vamos começar? Primeiro eu gostaria de citar a obesidade. Cada vez mais está sendo falado isso em relação a vários tumores, em relação ao câncer de intestino, algo já definitivo. Eu quero dar uma dica para vocês que são assinantes do nosso canal aqui no YouTube, que nos acompanham, percam sempre que puderem perder peso. É doutor? Sim. Se não for perder peso por problema de doença, por problema de diabetes, por algum consumo devido a algum câncer ou tumor, você nunca vai perder se você conseguir diminuir alguns quilos. Isso é ótimo para a sua saúde, para o seu coração, para o seu sistema nervoso central, para a sua parte circulatória, para a sua parte articular e para o intestino. O índice de massa corporal elevado, ou seja, a obesidade, de sobrepeso tem relação com o câncer de intestino. Logo, perca peso. Segunda coisa, alimentação. Dieta excessivamente abusiva com carnes vermelhas, de preferentemente carnes gordas. Eu nunca fui de citar muito a carne vermelha como um fator de risco para câncer de intestino, porque tem vários estudos ao longo do mundo que são um pouco contraditórios em relação a isso. Alguns mostraram que tem relação, outros mostraram que não tem relação, mas os estudos atuais que foram publicados nesses últimos dois anos mostraram alguns detalhezinhos interessantes em relação a carne. Principalmente a carne vermelha gorda, que são feitas em altas temperaturas e libera aquela gordura, aquela graxa e a gente acaba se alimentando, se entremeando no meio da carne, que é feita com a brasa, carne grelhada, carne frita. A minha sugestão é, três vezes por semana você pode comer carne vermelha. É a minha sugestão. Quem diz, ah doutor, eu sou carnívoro, eu não consigo largar a carne. Três vezes por semana. Os outros dias da semana intercale com frango, intercale com peixe. Algum dia você não quer comer nenhum tipo desse tipo de proteína, coma algum outro tipo de proteína. Carne vermelha eu sugiro três vezes por semana. Cuidado com carne muito gorda e carne feita em altas temperaturas. Sobre alimentação, eu quero chamar atenção em relação a algo que está sendo muito falado, que é em relação aos corantes dos alimentos. Está sendo ligado cada vez mais o câncer do intestino com corantes. Nós vemos salsichas com corantes, balas com corantes, carnes com corantes para ficar em um aspecto melhor na hora depois de ficarem prontas. Pratos com muitos corantes. Os corantes liberam no intestino nitrosaminas, que tem efeito conhecido como carcinogênico, facilita o câncer. E tu vê que para as nossas crianças, tudo que é tipo de doce, tipo de bala, tem corantes. Bolos tem corantes. E eu sempre digo, corante é algo que poderia ser totalmente eliminado, porque é só algo estético. Algo para poder olhar e chamar a atenção do desejo, porque não mudaria nada no paladar. Outro fator de risco, tabagismo. O cigarro, pare de fumar. Diminua a quantidade de cigarro. Para vários tumores de câncer, o tabagismo sempre foi relacionado. Mas para o câncer do intestino, hoje em dia, também está muito ligado que o tabagismo tem relação para auxiliar geração de um câncer intestinal, ou um câncer de reto. Etilismo. Doutor, eu tomo de vez em quando socialmente uma bebida de álcool. Tem relação com câncer intestinal? Definitivamente não. Estou me referindo àquelas pessoas que tomam em grande quantidade. São pessoas que têm uma dependência pelo álcool. São pessoas que tomam em duas a três doses de bebidas destiladas, no mínimo, por dia. Ou tomam mais de três a quatro vezes por semana, outro tipo de bebida de álcool que seja uma quantidade um pouco maior. Mas eu tomo um calicezinho de vinho tinto de noite, doutor. Não, isso aí não tem relação nenhum com o câncer intestinal. Eu sempre digo que quem bebe, sabe que bebe bastante. Você sabe que se você tem que diminuir ou não. Mas eu sugiro, diminua a quantidade de bebida de álcool. Outro fator de risco, obviamente, é a idade. Quanto maior aumenta a idade, mais chances de tumores aparecerem. Por isso que a gente tem que começar uma prevenção a partir de uma certa idade. O que tenho observado muito, de forma alarmante, aqui nesses últimos cinco, seis anos, o câncer do intestino tem surgido cada vez mais em pessoas mais jovens. Pessoas com menos de 50 anos, com menos de 45 anos, com menos de 40 anos. Por isso está sendo cada vez mais estudado que idade será a idade correta para começar uma avaliação de um câncer de intestino. Pessoas que têm doença inflamatória intestinal, retocolite ulcerativa ou doença de Crohn, tem 10 vezes mais chances de ter um câncer de intestino do que a população em geral, se não for tratada. Se você for tratado e estiver com outra doença inflamatória intestinal bem compensada, você fica no risco igual da população. Então, procure um especialista e trate a sua doença inflamatória intestinal. Outra coisa que tem sido bastante falado, nunca era falado também, sobre a diabetes tipo 2, que é aquela diabetes que surge com o passar dos anos, também estão relacionando com o câncer intestinal, se não for controlado. Ou seja, trate, mantenha os seus níveis glicêmicos o mais baixo possível, que você não vai ter um aumento do risco de câncer coloretal por causa da sua glicose, da sua glicemia. E eu deixei por último, teria outros fatores, mas os principais são esses. Eu deixei por último a relação de história familiar e de hipólicos. Quem tem alguém na família com câncer de intestino tem que começar a avaliação aos 40 anos de idade, mínimo uma videocolonoscopia. Se alguém na tua família teve o câncer intestinal com menos de 45 ou 40 anos, você tem que começar a fazer 10 anos antes do diagnóstico do teu familiar próximo familiar de primeiro grau. Então fique muito atento e descubra na sua família histórico familiar de câncer. Existe uma relação muito importante de câncer genético, hereditário e história familiar. E por último, o fator de risco que eu considero o principal deles, na minha opinião, é histórico de pólipos no intestino. Pólipos são verrugas, algumas começam no tamanho da ponta da cabeça de um alfinete. Muitos delas, desses pólipos, têm displasia, que às vezes são pólipos que têm poder de ir sofrendo displasia de baixo grau, médio grau, alto grau, até chegar no adeno carcinoma, que é o câncer intestinal. Então é uma dica principal, que eu aconselho todos os meus pacientes, colegas médicos, pessoas que eu posso palestrar e falar sobre isso. Digo, faça o exame da videocolonoscopia. A nossa luta é incansável e atrás dos pólipos. Vamos retirar os pólipos. Os pólipos, eles evoluem para câncer do intestino. Então se você retirar o pólipos, nós diminuímos mais de 80, 85% os cânceres intestinais atacando esses pólipos. Sempre que eu falo sobre isso, eu tenho que falar. Que idade deve começar a videocolonoscopia? Quase tudo que é aulas, palestras, congressos que nós vamos ou que nós falamos, a gente fala 50 anos para cima. Tem muitos pacientes que eu estou indicando acima de 45 anos. Tem muitos estudos ao redor do mundo, estudos europeus, que já estão indicando aos 45 anos. E histórico familiar, como eu falei, a partir dos 40 anos é obrigatório ou 10 anos antes do diagnóstico. Resumo, assista novamente esse vídeo, anote item por item dos fatores de risco relacionados com o câncer intestinal e a partir de hoje cuide cada um deles. Porque o câncer intestinal é o câncer que atualmente vem crescendo de uma forma um pouco descontrolada. Nós temos câncer de mama, de útero, de pulmão, de próstata, que são tumores que sempre foram muito incidentes e prevalentes. Mas nós temos observado que o câncer do intestino tem sido descoberto cada vez mais. Obviamente os exames de diagnóstico estão facilitando isso, mas é um tumor que está em ascendência. Nós temos que frear essa ascendência. Eu agradeço mais ou menos pela atenção. Quem não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, se inscreva, clica em se inscrever. Clica também no sininho que tem aí, para quando chegar vídeo novo você vai ser avisado em primeira mão. E até o próximo vídeo.